Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi fazer um tour pela varanda pra mostrar pra vocês como é que tá. Não tá perfeito ainda, já vou avisando, tem uma baguncinha, porque a gente ainda não fez a outra parte da casa ali, ó. Tem que fazer esse aqui, já é pra fazer a laje, colocar ali pra não machucar ninguém, que é ferro, né? E vamos laver. Talvez eu vou ter que cortar esse som e colocar outro som, porque meus mãos estão trabalhando ainda. E eles fazem muito barulho, olha lá. Então gente, ó, tem o sofá, deixamos aqui, né? Cobrir, esses dois estavam muito feios. Eu falo a verdade, estava feio mesmo. Tiramos a placa, ó. E a gente quer mandar fazer, refazer essa placa com o nosso nome. E agora eu vou mostrar algumas coisas, assim, ó. Essa mesinha a gente já tinha. Vamos mostrar umas coisas bonitas que a gente achou aqui no... No... Na chácara que já estava aqui, tá? E umas coisas que a gente achou aqui no nosso mesmo, que a gente já tinha. Que nem isso aqui. É meu criado mudo, por enquanto ele tá sem casa, sem lar. Vai ficar aqui, depois ele vai pro meu quarto. Essa mesinha já é do meu irmão. Essa rede é nossa. Não fica aqui o tempo todo no meio do caminho. Coloquei agora pra ficar agradável pra vocês. Mas é uma rede bem veinha. Tem que comprar uma rede nova. Mas dá pra gente deitar aqui, viu? Dá pra tirar um ronco. Essa casinha vem de uma amiga. Vou tirar a rede aqui pra não atrapalhar. Essa casinha vem... De uma amiga lá na outra casa. A casinha é pra colocar comidinha pro passarinho. É bem bonitinho. Depois eu tenho que comprar o alfice ou sementinhas pra colocar nela. Meus irmãos continuam trabalhando lá embaixo. Aqui eu já expliquei que vai ser quatro cômodos. Gente, olha essa mesa que tava lá embaixo. A gente lavou. Lavamos bem ela, né? Da desmontada. E montamos e colocamos aqui. Minha mãe tá apaixonada por essa mesa. Eu também, porque eu gosto bastante de coisa rústica. E essas cadeiras já estavam aqui. Só limpei. Só que elas estão encardidinhas. Eu tenho que pintar. Tô sem tinta pra pintar agora. Mas quando Deus preparar, né? As tintas a gente vai pintar. Mas olha que mesa linda, gente. Bem rústica. Aqui molhou. E eu tava mexendo aqui com planta. Molhou. Mas é bem bonitinha. Aqui umas suculentas novas que eu ganhei da Maria. Uma amiga minha. E aqui uma baguncinha, porque eles estão trabalhando, né? Não tem onde pôr, senão vai umedecer a cimento. Não pode. O pai de que tava no meu quarto. Olha como que tá lindo. Coloquei aqui fora na varanda pra decorar e pra ele não estragar, né? Que ele tava encostado ali. Tava morrendo de medo dele pegar chuva. Ou ter um peso, alguma coisa. Olha essa planta maravilhosa. Ó, que linda. Quando as pessoas vêm aqui, eu morro de medo. Porque tem gente que tem mão pesada, né? Eu já vi gente pegando assim forte. Ai, meu Deus. Fui ver, tá tudo no chão as flores. Misericórdia. Mas eu morro de medo, sabe? Aí eu peguei o que eu fiz. Coloquei essa placa aqui, ó. Que não funciona muito, né? Mas porque nem todo mundo pega em planta assim e fica bem depois, sabe? Quem tem planta sabe como que é. Mas graças a Deus. Ela tá bonitinha aqui, ó. Tá abençoada. Quem pôs a mão nela tem mão abençoada. Porque tá linda. Ai, mas já aconteceu, gente. Sério. Sei que somos servos de Deus, mas também como existe Deus, existe coisa ruim. Já aconteceu de a gente colocar a mão nela. E no outro dia, as flores estão todas no chão. Não só por causa de mão pesada. A pessoa fez assim, ó. Que linda. No outro dia, eu tava sem flor nenhuma. Pelada. Demorou pra dar flor de novo. Mas graças a Deus, a última pessoa que pôs a mão nela. Tem uma mão muito, muito abençoada. Parece que ela ficou até mais bonita. Ó, meu colar de pérola. Ai, neninha, tá muito sol, né, nina? Aqui, ó. As minhas plantinhas. Esse aqui, acho que era um carrinho de café. Sabe? Esse carrinho de pôr coisa de café. Tem rodinha. Aí, tava lá embaixo também, gente. Aí, eu trouxe aqui pra cima. Eu limpei tudo. Coloquei as minhas plantinhas de sombra. Algumas suculentas que ainda estão se adaptando e tal. Ainda tá aqui também. Ai, eu tô amando essa folhagem. Ela tá ficando coisa mais linda. Essa forma é uma forma que era do meu pai, quando ele faleceu, peguei pra mim. Ela não cabe no forno, é tão grande. Aí, eu deixei só pra fazer minhas coisinhas da planta. Olha que legal. Tá nascendo folha nova aqui, ó. Que legal. Aqui tem outras plantas. Tá, murchinha? Acabei de colocar água. Tava precisando de água. Eu... Tanta coisa pra fazer. Acabei deixando a bichinha. Coloquei só um pinguinho de água. Não fui até a raiz. A bichinha tava sofrendo aqui. Então... É... Ó. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu tô tirando o soninho aqui, tá bom? Ai, ai. Gente, eu tenho bastante vídeo no canal. Assista aí, tá bom? Gente, minhas plantinhas. Algumas plantinhas aqui ainda. Que eu tenho que colocar lá embaixo. E essa visão maravilhosa aqui. Que eu amo. Muito, muito, muito gostoso. É lindo aqui, gente. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que tá o canil. Bem de pertinho. Mas agora não dá. A minha mãe vai tomar sol. Pra quem não sabe, minha mãe tá muito bem. Graças a Deus, quando mudou, ela começou a andar. Fazer as coisinhas dela. Acabou a deprê. Acabou a dor nas pernas, né, mãe? Acabou. Com quanto tempo, mãe, você assarou? Depois que mudou? Uma semana, 15 dias. Uma semana, 15 dias. Que diferença você viu? Oi? Que diferença você viu no seu... Em você, assim, depois que você... Eu nem sei, viu? Porque lá eu não andava. Era tudo na mão, né? E aqui não. Porque eu faço tudo. Aí, tá vendo, gente? Então, pra quem gosta da minha mãe, vai ficar feliz aí de saber que ela tá muito bem aqui. Tá bem melhor do que lá. Tá bem. Tá bem. Mais saudável. Até cozinhou, né, mãe? É, já cozinhei. Já lavei louça. Fez cural. Fez cural duas vezes. É, as pernas não tá tremendo mais, né? Então, minha mãe tá muito bem aqui. E elas estando bem, a gente também tá. A gente também fica feliz. Gente, desculpa o barulho, porque não tem como, tá? Gravar sem eles trabalhar. Esperar eles terminar. Porque vai demorar muito, muito os meses aí. Então, se for assim, a gente não grava, né? Ó, o que ele tá fazendo aqui, ó. Olha como é que tá a nossa casa. Ó, como que tá o trabalho do serviço já. Agora, pode só colocar a primeira laje. Pra quem não sabe, aqui vai ter uma laje. Aí, vai levantar. Vai fazer sala, cozinha. Aí, vai fazer uma escada ali naquele canto. E vai fazer dois quartos em cima. Que vai ser o quarto meu e da minha mãe. E um banheiro. Vai ser bem legal. Aí, vai ligar com a casa aqui, ó. Vai abrir mais ou menos por aqui. Não sei se aqui, aqui. Pra fazer a porta da sala. E aí, vai ficar ligado com aqui. Com aqui. Vai ficar, vai ser uma casa ligada com essa casa aqui, que já tem. Tá? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa um joinha. Comentem, compartilhem aí. O que que vocês... Compartilhem com quem gosta desse tipo de vídeo. Desse tipo de conteúdo. Deus abençoe a todos. E tchau.